Muitas pessoas, gente, deixam de praticar exercícios físicos porque apresentam dores, por exemplo, no joelho e em outras articulações. Mas, nesses casos, é necessário mesmo parar de fazer exercícios? Bom, existem movimentos certos para essas situações. Aqui em Teresina, Teresina está sediando um grande evento. Está reunindo palestrantes renomados nas áreas de educação física, saúde, estética. A gente vai falar agora com a Gorete Santos, que ela tem informações, né? E vai, inclusive, entrevistar um dos participantes. Gorete, eu falo com propriedade sobre isso. Viu que eu tenho uma lesão no meu joelho e daí, assim, podia fazer agachamento. Então, eu achava que eu tinha que parar de fazer exercício. E aí, no local onde eu me movimento, disseram assim, não, você tem que continuar. Só que você tem que ir agora fortalecer os músculos para poder diminuir esse peso, só para fortalecer o joelho também. Ou seja, fortalecendo os músculos, você alivia o joelho. É isso mesmo que os palestrantes estão falando aí, por aí? Com você, minha amiga. Pois é, Neyara. É descobrir com a ajuda de profissionais, né? A melhor atividade, a melhor forma de se exercitar para aliviar essas dores e não provocar outras lesões, né? Nós estamos aqui no Sesc Lhotos. Está acontecendo em Teresina desde ontem. Segue até o próximo domingo. O 15º Encontro da FIEPS, que é a Federação Internacional de Educação Física e Esportiva. E aí, um dos palestrantes, que veio do Mato Grosso do Sul, está aqui ao meu lado, é o professor Renato Furraneto. Ele que é mestre em Saúde e Educação e vai trazer essas informações para a gente, da importância da biomecânica, né? Para essa área, professor, né? É exatamente descobrir essa melhor forma de fazer uma atividade física, trazer uma melhor qualidade de vida. Qual que é a importância disso? Bom dia. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, a biomecânica é um estudo mecânico da atividade física, tanto o aparelho quanto o ser humano. E, em segundo lugar, ela é muito importante para que as articulações sejam preservadas ou até mesmo recuperadas para dar uma qualidade de vida para o indivíduo que esteja realizando. Até mesmo escolhendo o melhor exercício, né? Ou atividade para que ele realize esse movimento. A gente está aqui com a ajuda, né? De alguns estudantes, inclusive, para pedir, professor, para dar um exemplo mais prático para a gente, né? De como que isso funciona, professor. Vou pedir para o Felipe fazer o exercício agora, tá? Então, a biomecânica, ela vê desde o início do movimento. Então, quando ele iniciou o movimento, ele sobrecarregou a coluna dele. Porque, ao pegar a barra, tá? Ele não fez a flexão de joelho. Então, eu vou pedir para o Felipe pegar essa barra, flexionando o joelho, tá? Então, ele vai flexionar o joelho e fazer um agachamento. Então, agora ele está preservando a articulação dele, para daí iniciar o movimento. Então, o estudo, ele começa desde o primeiro momento, tá? De você simplesmente pegar uma barra em casa, pegando um balde. Nunca deve ser feito sem a flexão de joelho, para depois estar realizando o movimento. Outra parte, a cervical dele está com muita tensão. Então, ele quis olhar para baixo, né? Ele gerou uma tensão, principalmente, dos músculos superiores, fazendo com que o movimento dele se torne errado. Porque a gente depende da ação da gravidade para ter um movimento perfeito, para se enfatizar daí, em segundo plano, o músculo, né? O senhor falou, inclusive, de alguns movimentos em casa, né? É possível, então, a pessoa fazer? E qualquer pessoa pode fazer essa diferença? Isso. Existem limitações de algumas pessoas, principalmente, osteoarticulares. Então, as pessoas, elas têm que estar sendo analisadas, tanto por médico, quanto por profissionais de educação física, para ver o que seria melhor para ela. Mas a nossa função é contribuir. Por exemplo, em casa, você pegar um balde, entendeu? O jeito correto é flexionando o joelho de lá embaixo, tá? Para você pegar esse balde. Diminui o estresse na coluna, tá? Preserva a articulação do joelho e fortalece a musculatura. Não necessariamente você precisa ir em uma academia para você cuidar da sua saúde, tá? Então, cuidando no dia a dia, até mesmo sentar e levantar com a posição correta, você está favorecendo a saúde articulada. Professor, se a pessoa, de repente, tem uma lesão, a Neyara, que é a nossa apresentadora, citou, inclusive, o exemplo do joelho, né? Uma lesão no joelho, de repente, ela deve continuar a atividade física, ela deve parar aquela atividade. No momento dessa lesão, o que é indicado? E o que é indicado depois também, né? A partir da verificação, da constatação de uma? É, primeiro tem que analisar a lesão. Qual foi a lesão? Que tipo de lesão? Outro ponto, está na fase aguda de dor? Não está na fase aguda. Então, o trabalho multidisciplinário é muito importante. Conversar com o médico, se estiver com o fisioterapeuta, com o fisioterapeuta, fazer um alinhamento para a saúde dessa pessoa. Então, com dor, não é recomendado continuar. Mas se tem dor, é recomendado analisar o que é melhor. Algumas pessoas sentem dor na caminhada, e continuam caminhando. Então, a gente está falando uma coisa assim, se tem dor, a gente tem que analisar o motivo. É a mesma coisa, se eu tenho dor de cabeça, eu vou lá tomar um remédio. Devo ir no médico procurar por que eu estou tendo dor de cabeça. Se eu estou tendo dor na caminhada, eu tenho que analisar por que eu estou tendo essa dor na caminhada. Aí sim, decidir se a caminhada é saudável ou não. Então, a gente tem que analisar quais são esses fatores antes de determinar se é produtivo para a saúde dela ou não. Por isso que é tão importante também trazer esse conhecimento para os profissionais da educação física. Eu quero agradecer ao professor Renato Forneiro pelas informações valiosíssimas, né, Neyela? Trazendo aqui para o Notícia da Manhã. Ele que está participando desse 15º Encontro da FIEPS, que é a Federação Internacional de Educação Física e Esportiva. Até domingo. Mais informações para os profissionais da educação física sobre esse encontro pode ser no site da própria FIEPS, viu? Mas não tem o S no final. É fiep-pi.com.br. Neyela?